...fazia 98 anos, quando viu deitado o som que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Vamos fazer aqui mais uma passagem muito importante nas Escrituras Sagradas sobre esse homem, né? Mas é interessante que lá em Jerusalém, na época, havia uma festa, tinha uma grande festa Mas também tinha um lugar, um tanque, irmão, onde havia pessoas doentes, mancos, pessoas ali Porque alguém ouviu falar que ali existia um tanque, aonde havia cura, acontecia milagres, acontecia coisas extraordinárias E aonde é isso aí, irmão? Sempre chama a atenção de alguém Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar ruim A pessoa procura solucionar o problema de nós, que está doente, e a pessoa vai para o médico Para que lhe faça um remédio de tratamento, e você dá para aquele tratamento, às vezes, o remédio de tratamento Você toma, depois de uns dias, você fica assim Bom, tem problema de tratamento, alguns dias, o tempo Mas aqui, eles queriam milagres, a situação desse povo era um milagre Era uma coisa que a medicina não podia fazer Mas existia ali algo que poderia acontecer Porque alguém fala As notícias esparrando As coisas falam O que se fala tanto hoje no nosso mundo É esse vírus agora, né? Que causa medo Mas o que mais abatou no Brasil Não é o coronavírus, é a técnica E a gente fala tanto do coronavírus Mas o que mais é a técnica Porque nós brasileiros não tem que ter isso a parte que é a prevenção Você pode ver, já ouveu tanto no Brasil É, agora, quando a gente está em São Paulo agora, esse mês de fevereiro Fica rápido E aí se esparrava muito rápido Eu estou pensando em que doença, em que forma Mas tem que cuidar da nossa parte Então, a gente vê muito a notícia da mídia Se preocupa tanto da mídia Mas eu não posso fazer dentro do meu que tal Dentro da minha casa E eu não faço E as coisas Se esparram as doenças, as epidemias Fala que esse coronavírus pode virar uma pandemia Se esparrava muito rápido Mas o que nós temos feito dentro da nossa vida Na nossa saúde Bem, hoje nós vamos chegar E no médio uma vez por ano Fazer como é que está a sua vida Com o resferó, com o remissé A gente não tem que procurar fazer isso Ter uma saúde equilibrada E isso é importante Hoje o que você fala o secretarismo É uma coisa muito grande Muito incrível Porque diz que nós não temos tempo Temos 24 horas no nosso dia E não temos tempo A gente consegue dormir Trabalhar Em casa E se eu vou pensar lá atrás A gente tinha muito tempo Ou não tinha tempo E nem se diz Antes nós não tínhamos relógio E tínhamos tempo Hoje nós temos relógio Porém Não temos tempo É que se faz muito rápido Hoje é o mancho do nosso tempo É muito rápido E a gente precisa Aprender a cantar os nossos dias E aqui Muita gente Cegos Cegos Mancos E paralíticos Esperando o movimento Das águas Por que? Alguém diz Com aquela água Aquele tanque ali Se ela se movimentar Se você cair dentro dela Você vai ser curado Vai ser transformado Vai ser mudado A um larga chegar A sua vida E isso Despertava a multidão Ela estava lá De olho Na movimento Das águas Por que? Olha para as coisas aí Diz que um anjo Descia em determinado Tempo Aí pronto Sempre se desistia Aí desperta muito A atenção do Deus E hoje Graças Nós temos que paramos Por isso Acabou isso Mas antes Para a nossa igreja Falar Tem um anjo Aí irmão Tem um anjo Também Com as irmãs Para E está aqui Jesus Cristo Os anjos São importantes Mas aqui Está presente O Senhor Jesus Amor dele Ele falava muito isso E isso Foi um movimento Que tem que fazer Tem um anjo Tem um anjo Lá Tem anjo Mas o Espírito Santo Tem Está aí Você está Concentrado Você está na presença Do Senhor Então Eu vou falar Tem um anjo Que desce Terminado o tempo E mexe as águas Pronto O pessoal Ficava Raio Descurada Hoje Ficava de um anjo No tanque Aí Diz aqui Havia ainda Um homem Que estava Trinta e oito anos É muito tempo Mãos Trinta e oito É uma vida Esperando o que? O movimento Dentro das águas Aquilo Aquilo nem é a cura Aquilo Aquilo É virar Águia Encher Por que? Porque diz aqui Que quando ele pensava Em sair E se arrastar Ele tentava chegar Ao tanque Alguém caiu Alguém pulava Alguém estava ali Quer dizer Ele não conseguia Nunca chegar Aí chegou Aqui quem? Chegou Alguém E perguntou Você quer Ficar Na ação Ou quer Ficar buraco? Você quer Ficar buraco? Alguém Que ele disse Não tem ninguém Quando a água A gente estava Já estava A gente estava No momento Aquilo já tinha Uma condição A mente O movimento É que nós É Não tem ninguém Que me pegue E chore Na água Não tem Eu não consigo Chegar Não dá tempo Não consigo O tempo não dá Você quer Que eu pegue Você quer Que eu pegue Você Me choque A água Segura Você No ponto Para quando A água Você Ficar A Pergunta A pergunta Foi bem grave Ele disse Você quer Ficar Buraco? Mas não tem Ninguém Só que Foi interessante Quem perguntou Para ele Foi Jesus Jesus Estava Do lado Do homem E ele Não tem Ninguém As vezes Jesus Tava O Meu irmão As coisas São diferentes Ele Diz Não tem Ninguém E quando Eu vou Jesus No No lado dele, estava ali, então faz o seguinte, levanta, toma a tua cama e, pronto, só isso que eu estou falando, eu vou te jogar no tanque, eu vou esperar no tanque, não precisamos de movimento, precisamos de Jesus, o poder de Jesus, crer a palavra, crer em Jesus, talvez eu vou estar esperando algum movimento acontecer, alguma coisa diferente acontecer, ser o Senhor Jesus prometeu de estar conosco, todos os dias, todos os dias, é na doença, é na alegria, é no problema, é no domingo, é na segunda, é aqui no Senhor todos os dias, mas ele fica falando, levanta, muda de atitude e sai, sai da zona de conforto, que você vai receber um lugar que pensa, e criou, levantou, começou a ficar curado, isso é importante, só que quando ele perguntou, quem que te curou, quem te mandou pegar a grau, hoje é sábado, hoje não é dia disso, mas depois, aí ele lembrou, disse, quem me curou, não falou, não conseguiu fazer isso, ele só falou pra você, podia me levantar, eu tomei atitude, eu estou curado, mas quem que era ele, não lembro, mas acabou não, quem tem feito as coisas na sua vida, os milagres, você sabe quem quer, você sabe quem quer, você lembra dele, você lembra do sacrifício que eu tenho com você, alguns dos dias, que tem feito a sua vida, porque ele está disposto a te abençoar sempre, mas ele está com você, o que você precisa, amém. 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 E talvez eu merece ter um poder Um leito século como a rainha E se levar Um leito século como eu te falo E pode dar